É isso aí pessoal, olha que vista maravilhosa Bacana mesmo Sensacional Tem a igreja ali pessoal Ali é a antiga torre ali Tem uma rádio aqui mas não funciona mais Bastante bonito aqui de lado Do lado aqui Sensacional Mas tem uma rádio aqui? Mas tem uma rádio aqui? É isso aí pessoal, olha que imagem bonita aí pra vocês É isso aí pessoal Aqui vocês veem uma vista maravilhosa Olha só pessoal, hoje está bastante quente aqui Vocês veem uma vista maravilhosa pessoal Porque daqui dá pra ver tudo Dá pra ver praticamente toda Embaixo ali Ali é a igreja pessoal Já mostrei o vídeo a vocês aí Sensacional A vista maravilhosa Ali pessoal é uma torre A torre que funcionava uma rádio aqui pessoal Mas agora não está funcionando mais A rádio aqui A rádio aqui já foi desinstalada Desinstalada Ali funciona mais A lã-lândia Lá na frente Aqui do alto pessoal é muito bacana A gente vê praticamente Toda a rainha aqui da região Bonito pessoal aqui Essa visão aqui Aí eu estava aqui em rainha pessoal E eu disse Não, eu vou subir lá em cima Mostrar um pessoal Como é que é lá de cima do alto Vou mostrar aqui mais a vocês Pra vocês terem um conhecimento melhor E aí pessoal